Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo, e se você participa dessa área, você faz parte da área de segurança privada, ou simplesmente você gosta muito da área de segurança privada, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Se inscreva, já deixa seu joinha aí para mostrar para o YouTube que esse assunto aqui te interessa, é muito relevante. Então, pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, tem muitas pessoas que participam aqui, mas não são inscritas, tá? E a gente está com live toda terça e toda quinta. Hoje, se você não sabe, caiu aqui de paraquedas, é o programa Segurança Privada Notícias, onde a gente vai passar para você aqui as notícias que fizeram, né, que baguçaram aí, ouvoroçaram a área de segurança privada nessa semana, e você vai ver aqui hoje aqui, Vigilante passa arma engatilhada para colegas na passagem de plantão, câmeras flagam o momento em que mulher tenta levar beber no Paraná, segurança atira contra colega em agência bancária, coveiro e vigia são baleados durante tiroteio em cemitério, briga entre vigilantes termina conferido por golpes de facão. Criminosos explodem carro forte no sertão do Ceará. E hoje nós temos também os comentários do instrutor Ulisses Costa e do Diógenes Costa. É isso aí, mais um episódio aqui do Segurança Privada Notícias ao vivo aqui no canal Vigilante QAP, eu já quero desde sempre, né, pedir a você que compartilhe o link dessa live nas redes sociais, copie o link dessa live aí, compartilhe no WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a nos incentivar a continuar trazendo esse tipo de programa aqui exclusivo para a área de segurança privada. Então, quanto mais pessoas participando, quanto mais pessoas comentando, quanto mais vocês compartilhar, mais eu vou entender que você está gostando e eu continuo. Se a gente vê que não está fazendo sucesso, a gente tira, igual eu já tirei outros quadros aqui do canal, mas a intenção é continuar porque eu estou gostando muito de fazer essas lives ao vivo aqui com você, a única coisa que eu te peço é que você dê o seu joinha, se inscreva e compartilhe o link nas redes sociais para incentivar a gente. Bem, estamos ao vivo agora no YouTube, no Facebook, o YouTube e o Facebook podem fazer as perguntas que eu coloco na tela aqui, respondo as perguntas depois, se você quiser comentar sobre qualquer notícia dessas que vai passar aqui, já faça suas perguntas, como eu sempre falo, eu começo lá de cima e vou deixando. Eu quero perguntar a você se você está ouvindo bem o áudio para a gente começar, então você já escreve no chat se está ouvindo, se o áudio está bom, beleza? Pessoal, antes de mais nada, quero lembrar você que quinta-feira que vem é o sorteio do nosso bastão retrátil, que ele é feito com o material dele, é composto com grafeno, que faz que ele possa ser tão flexível assim, praticamente inquebrável, beleza? Você não vai levar só o bastão retrátil, você vai levar também essa arma de choque aqui, para você poder ter mil e uma utilidade, se for mulher, vai levar o rosa, se for homem que ganhar, vai levar o preto, beleza? Da empresa Stunshock, tá? A empresa Stunshock. Você entra lá no nosso Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial. Olha lá nos stories lá que tem como que você faz para você poder participar desse sorteio que você não vai pagar nada, eu vou mandar para a sua casa, você não vai pagar nem o frete, tá bom? E você vai, vou sortear, quem ganhar, a gente vai entrar em contato pelo chatzinho lá, vamos pegar o endereço e enviar para você o oferecimento aqui da empresa Stunshock. Se você quiser aprender, se você quiser comprar o seu, lá no nosso Instagram do sorteio, tem o Instagram deles também, é só você seguir, entrar em contato com eles e comprar o seu bastão retrátil feito de grafeno, beleza? Praticamente, não vou falar que é inquebrável, mas muito difícil de quebrar, beleza? Então é isso aí, recado dado, vamos agora para a primeira notícia do Segurança Privada Notícias, vamos lá. Vigilante passa a arma engatilhada para colegas na passagem de plantão. Um vídeo essa semana chocou toda a categoria pelo descompromisso por parte de um vigilante com a segurança na passagem de plantão. O vigilante abriu a arma e, com o cão puxado, deixou sobre a mesa para o seu colega que recebia o plantão. Quando o colega pergunta a ele o que significa aquela arma com o cão puxado, ele responde com outra pergunta. Não está parado? Segundo os colegas que recebiam o armamento, é a terceira vez que ele passa a arma nessa situação, o que fez eles terem a atitude de gravar a passagem de plantão e registrar tal ato. Bem, pessoal, esse vídeo aí está circulando, circulou a semana toda. Praticamente todo mundo viu esse vídeo, o vigilante passando um plantão, dois colegas estavam recebendo o serviço e ele puxou, a arma estava aberta, porém com o cão engatilhado, o cão todo para trás, a gente sabe que o cão engatilhado ali, ele está pronto para atirar a qualquer momento. No vídeo, né, tanto que eu falei aqui que o colega falou que a terceira vez que ele entrega a arma nessa forma, o colega falou que correu o risco de, nos plantões passados, de ter atirado, porque ele não percebeu, fechou a arma e colocou a arma no codo. Bem, quando questionado para ele por que ele estava fazendo aquilo ali, ele falou, uai, não está parado, ele não tinha percebido ainda que estava gravando. Gente, independente da arma estar parada ou não, tem os critérios de segurança que a gente tem que levar em consideração, né, a gente não pode ser imprudente de entregar uma arma engatilhada. E digo mais, não é simples de você entregar uma arma engatilhada. Primeiro, que se o tambor estiver aberto e você tentar puxar o cão, ele não vem, ele não vem, então não tem como a pessoa falar que foi sem querer, porque para ele puxar o cão com o tambor aberto, se ele puxar o cão, o tambor não abre, tá, corre isso até de estourar na mão dele, ele forçar ali o cão bater. Então o que acontece, para ele engatilhar aquela arma, ele tem que abrir o tambor, pegar o botão serrilhado, né, pressionar ele para frente, aí sim ele vai conseguir puxar o cão. Então não é simples, não tem como falar que foi sem querer, né, ah, não está parado? Está parado, meu irmão, mas está, é uma passagem de plantão, tem que ter responsabilidade. Eu não vou passar o vídeo aqui, porque envolve três pessoas, tem um uniforme do empresa, né, a empresa, não vou expor a empresa com isso, eu quero agradecer você que está divulgando aí a nossa live aqui, ó, estamos agora com mais de cem pessoas ao vivo agora participando, continua, pessoal, continua compartilhando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que é muito importante que a gente vá falar aqui. Então tem que ter responsabilidade, eu não vou expor aqui, tá, mas se você quiser ver o vídeo, como ele está sendo divulgado em vários grupos de WhatsApp, em várias fontes de informação aí que a gente tem nas redes sociais, Instagram, etc, se você quiser, eu vou disponibilizar lá no meu canal, no Telegram, tá, o link está na descrição, mas não se preocupe com isso agora, acabar a live, você vai lá na descrição, entra no link que está lá do nosso grupo do Telegram, se você não participou, está perdendo, tá, nosso grupo é gigante, só profissionais de segurança privada, lá eu vou mostrar o vídeo se você não sabe do que eu estou falando. Acho difícil que muita gente viu esse vídeo, então tem que ter muita responsabilidade, eu acredito que com certeza a empresa tomou algum tipo de atitude, não tem justificativa para aquele tipo de ação, né, e para comentar sobre esse ocorrido, nós temos aqui a participação do nosso amigo e parceiro Ulisses Costa do canal Ulisses Costa, o grande parceiro aqui do nosso canal, inclusive o link do canal dele está na descrição, é um excelente canal, eu recomendo e depois eu peço para você que você entre lá e se inscreva, beleza? Vamos ver o que o instrutor Ulisses Costa pode comentar sobre esse ocorrido, onde o vigilante faz a passagem de plantão com o cão engatilhado e passa para os colegas. Com vocês, Ulisses Costa. Guerreiros e guerreiras, todos os combatentes, audiência e espectadores do canal Vigilante QAP, em especial do Segurança Privada Notícias, meu nome é Ulisses, vamos aí falar e o que falar, né, sobre esse caso desse vigilante que estava passando a arma para sua rendição, com munição na câmara e engatilhada, com o cão a retaguarda sendo mais técnico e mais específico, né. Existem alguns casos, é, muito absurdos de lã e audiência para comentar nesse caso, é, muitas pessoas ficaram, ah, como o cara passa a arma engatilhada, mas você vai ver aí que tem uma série de fatores e uma série de erros, né. O primeiro, é, uma das coisas que mais me espanta e choca, vocês que acompanharam o vídeo, que viram aí o Edirland passando, é ele justificar que ele aprendeu assim no curso de formação, que ele aprendeu assim na escola. Outra coisa era o companheiro que estava filmando ali, né, que estava querendo, eu não sei se estava querendo, é, guardar uma prova para provar para a supervisão da empresa de que, é, o rapaz ali estava agindo de má fé, que a sua rendição estava agindo de má fé, mas é que, quando ele está nas filmagens, a todo momento ele fala para o companheiro, para o outro companheiro, que é o que ia ser rendido, fecha a arma, fecha a arma e nesse instante ainda tinha munição na câmara e a arma engatilhada. E se ele fecha a arma, pelo um lapso, né, do, do estresse do momento, o momento acalorado e ele fecha a arma com as munições na câmara e acaba aí ocorrendo um acidente, um incidente de tiro, ia ser algo muito mais complexo, algo muito pior do que o que já foi, né. O que nos deixa espantado ainda nos dias de hoje é a falta de conhecimento de muitos profissionais de segurança privada no tocante ao quesito arma de fogo, ao manuseio do seu equipamento, a operacionalidade do seu equipamento e, principalmente, a conferência do equipamento. Vocês veem que ele deixou a arma para ser passada com as munições na câmara, aberta, engatilhada, o erro mais crasso, mais crucial, obviamente, saída, mas ele deixou como se fosse já rotineiro deles, naquele posto de serviço, a arma aberta com a munição na câmara. Isso daí não espantou ninguém e já é isso uma aberração por si só. O que fica de dica aqui como comentário, né, isso principalmente para aqueles vigilantes que gostam de chegar atrasado no seu posto de serviço. Busque chegar 10, 15 minutos antes do seu horário e confira o equipamento minuciosamente, porque uma munição que estiver ali inerte, né, uma munição que estiver ali não funcional, um cão quebrado, né, uma arma nessas condições quais foram passadas ou outras, pode custar a vida de um companheiro seu de trabalho ou pior, pode custar a sua vida. Então nós temos que nos manter atentos, nos manter vigilantes, porque a nossa vida é a nossa prioridade. Esses foram meus comentários sobre esse caso, espero que todos vocês tenham gostado. para o programa Segurança Privada Notícias, instrutor Ulisses Costa, fui! Muito obrigado, Ulisses Costa, pelos seus comentários. Pessoal, você está vendo que a gente está se unindo aqui para poder fazer o Segurança Privada Notícias, então peço você que compartilhe o link dessa live aí para mais pessoas poderem participar, viu que realmente foi algo que chocou bastante, eu fiquei impressionado quando eu vi, né, e como o Ulisses falou que, segundo o Ulisses aí, levantou, ele disse que aprendeu isso na escola de formação. Cara, eu desconheço, até uma falta de respeito você falar isso, que a escola de formação é ensinar um negócio desse, porque o critério para a escola ser credenciada é muito grande, complicado, e para você dar aula mais ainda, então você tem que ser credenciado, tem que ser realmente o instrutor de tiro, e segurança na instrução de tiro é o que se coloca em primeiríssimo lugar, porque não só a sua vida vai estar correndo risco, né, se você fizer algo errado ali no instante de tiro, ou na instrução, como a vida do instrutor também, eu acredito que ele não ia querer ter uma arma engatilhada com ele próximo ali, né. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, queria agradecer aqui mais uma vez ao instrutor Ulisses Costa, o link do canal dele está na descrição, vamos para a segunda notícia de hoje. Câmeras flagam momento em que mulher tenta levar bebê no Paraná. Vigilante estranhou a movimentação e conseguiu evitar que o recém-nascido fosse retirado do hospital de Curitiba. Olha só que interessante, vamos aqui para acompanhar essa matéria, eu vou até tirar eu aqui, se eu tirar vai sair o áudio, né, mas enfim, pessoal, vou passar o vídeo aqui para você ver o momento. Essa matéria também, durante essa semana, ela repercutiu bastante, porque mais uma vez, né, uma vigilante, aqui a vigilante, tá vendo, acompanhando a mulher que estava raptando aqui uma criança, né, recém-nascido. Ela estava indo embora e a vigilante, ela interceptou e impediu esse sequestro aqui, que com certeza está aqui, ó, a equipe de segurança conseguiu evitar esse furto de bebê, né. É até difícil falar furto, furto é objeto, mas é raptar uma criança, né, tirar da mãe que está no momento de repouso, com certeza a mãe não está nem sabendo aí do ocorrido e os vigilantes ali, ó, em especial essa vigilante aqui, conseguiu evitar o ocorrido. Bem, é, não tenho muito o que falar aqui sobre essa matéria em si, mas para parabenizar aqui a nossa colega vigilante, né, rapto de criança já aconteceu várias vezes no Brasil, né, inclusive no nosso treinamento, que é o curso operacional administrativo de serviço de segurança em hospitais. A gente fala muito nisso aqui, que são muitos procedimentos básicos que você tem que ficar atento. O hospital tem muitos procedimentos de segurança bem diferente de outros locais, né. Como eu sempre falo, cara, cada local de trabalho tem a sua especialização. O vigilante que trabalha num local, se ele for trabalhar no hospital, ele vai ter que ter um treinamento específico para trabalhar no hospital, mesmo que esse treinamento seja dado ali pelo supervisor do posto de trabalho dele, ok? Então, assim, o que fez ela impedir ali foi a falta de uma pulseirinha, tá, a mulher estava sem a pulseirinha e na hora a vigilante já, opa, está faltando aqui a pulseirinha aqui, vou verificar. E ela, com esse pequeno detalhe, ela conseguiu evitar. Cara, para sair do hospital tem esse procedimento. Uns tem o crachá, que a pessoa tem que vir com um comprovante de alta ali para poder sair. E por quê? Muitas pessoas estão sendo internadas ali no hospital e nisso aí, no hospital particular mesmo, ela tem que pagar. Então, ela não pode simplesmente sair pelo vigilante. Isso aí eu falo por onde eu trabalhava, um dos procedimentos que tem. Então, tem crachá, tem pulseirinha. Então, o vigilante sabe se ela pode passar por aquela porta ali ou não, através do seu crachá ou da pulseirinha. Isso aí ajudou a vigilante a impedir esse rapto dessa criança, né. E as desculpas são sempre as mesmas, né. Não posso dizer nem que seja desculpa, talvez os motivos, né. Que essa mulher aí, ela perdeu uma criança, ela teve um aborto, perdeu o seu filho, né. E a gente sabe que, lógico que não justifica um crime tão bárbaro desse, ser tirado de uma mãe. Mas, geralmente, isso aí tem sido repetitivo. Pessoas que, a mulher que perde seu filho e quer preencher aquele buraco que ficou tentando sequestrar uma criança ali e levar com ela. Isso aí já aconteceu várias vezes. E tiramos aí, mais uma vez aí, queremos homenagear essa vigilante que impediu que essa criança fosse tirada da sua mãe, né. É o segundo Segurança Privada Notícias aqui na sequência, que nós voltamos com ele. Mais uma vez, uma vigilante aqui, né, vigilante feminino, brilhando aí, mostrando muita competência e preparada para fazer a sua função. Nos deixa muito cheio de orgulho. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Segurança atira contra colega em agência bancária na Zona Sul de São Paulo. Cara, é incrível como é que essas coisas acontecem, né. Então, vou botar aqui na tela aqui para você acompanhar junto comigo. Segurança atira contra colega em agência bancária na Zona Sul de São Paulo. PM foi acionada após uma pessoa ter ouvido dois disparos de arma de fogo dentro de agência em Santo Amaro. Um segurança atirou contra o colega após desentendimento dentro de uma agência bancária em Itaim, Bibi, Zona Sul de São Paulo. Na manhã dessa terça-feira, dia 6, a polícia militar foi acionada após uma pessoa ter ouvido dois disparos de arma de fogo dentro de uma agência do Santander, na Avenida Santo Amaro. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram uma pessoa baleada que foi socorrida ao pronto-socorro no Hospital Regional Sul. Os policiais apuraram que dois vigilantes discutiram entre si, quando um deles atirou em direção ao colega, acertando o seu dedo. A primeira companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar atende à ocorrência. Até o momento, a PM não soube informar o motivo que originou a discussão entre os funcionários. O 27º Distrito Policial de Campo Belo é responsável pela área. Gente, é muito sério isso aqui, cara. Não é a primeira vez, né? Eu vou fazer 20 anos de segurança privada e mais de 10 que a gente tem o canal no YouTube, o nosso blog. Já vi isso aqui várias vezes. Inclusive, no meu canal, se você pesquisar lá, você vai ver. Vigilante atira contra o colega na passagem de plantão. Tem o áudio dos dois ali discutindo, tá? E o que apertou o gatilho lá ainda falou, você é um gordinho folgado, né? E deu vários tiros, o cara pediu, não faz isso, o cara não faz isso. E atirou no vigilante. Depois você pesquisa lá, é um vídeo que já tem bastante tempo que tá no nosso canal, mas não é a primeira vez que ocorre isso, cara. Realmente, a gente tem que ser... Nós, cara, profissional de segurança privada, isso aqui, cara, é inadmissível, com certeza. Depois disso aqui, dificilmente a pessoa se mantém na área, trabalhando, perdeu a cabeça, atirou o guerreiro, acabou. Aí você foi pro outro lado, né? Você tá do lado da segurança. Então você tem que preservar a sua vida, a vida do seu colega, dos que estão em volta, o patrimônio. Então, quando você atira no colega, você foi pro outro lado. Então, infelizmente, isso aí não dá pra trabalhar mais com segurança privada. Por mais que, ainda, eu sei que o outro tentou contra a vida dele. Então aí, justifica o ocorrido, mas se fosse, eu acho que já tinha passado. Bem, pra isso aqui, nós temos o comentário do nosso amigo do canal, a GESP, Diógenes Costa, que vai fazer o seu comentário sobre esse ocorrido. Com vocês, Diógenes Costa, comentando. Já me chama a atenção aí, nessa notícia, é pelo fato já de se tratar de uma agência bancária. E por que eu estou dizendo isso? A gente sabe muito bem que o vigilante que trabalha na agência bancária, ele precisa de ter controle emocional. Lidar com pessoas não é fácil, porta giratória nem se fala, então precisa, sim, de ter um alto controle. E eu não estou dizendo que isso tenha algo a ver com esse ocorrido, com essa notícia, tá? Mas vale muito a pena a gente pontuar isso aqui. Reforçar, né? Pra você, ser vigilante que trabalha na agência bancária, você precisa de ter controle emocional. Pra você que já trabalha no banco, você sabe. Pra você que nunca trabalhou, está sabendo agora. Outro fato que chamou a atenção aí foi a questão de ter dois disparos, né? A gente sabe que realmente ali, então, a intenção do vigilante não era das melhores. Um disparo de revólver calibre .38, dependendo do lugar que pegar, a gente já sabe muito bem que o risco da BO é muito grande, tá? Imagina dois. Ainda bem que pegou no dedo, né? Não pegou em outro lugar aí, oferecendo um risco maior pra esse vigilante aí. E ainda bem que parece, né, que nessa agência, conforme a notícia, estava vazia. Porque diz que uma pessoa, ao ouvir dois disparos dentro de uma agência, chamou a polícia militar. Já pensou se essa agência estivesse cheia de gente no meio dessa treta aí, o que ia virar? Você tá doido, filho? Cara, com relação a essa ocorrência, eu quero citar duas coisas aqui, tá? A primeira é um alerta e a segunda é... Qual que é a segunda mesmo? Esqueci. Primeira, o alerta. Cara, isso comprova que realmente não devemos confiar em ninguém, cara. Nem mesmo no seu colega de trabalho. A gente não sabe a maldade que a pessoa carrega no coração. A gente não sabe quais são as intenções dessa pessoa. Talvez a pessoa que você trabalha, a pessoa que você conhece, diz que conheça muito bem, carrega consigo ali algum problema pessoal, alguma má intenção no seu coração, né? Que algum belozinho que der ali, o negócio vai explodir, não vai ficar bom. E olha o que eu digo aqui, até mesmo problemas pessoais. Quantas pessoas não conseguem discernir o problema pessoal do profissional, cara? E numa discussão dessa aí, o vigilante sabendo que tem ali no seu coldre uma arma municiada, né? Preparada pra efetuar um saque, cara, numa discussão eu não sou besta, tá? Como diz aqui no Goiás, sebo nas canelas, perna pra quem tem que eu não sou besta, fi. Ah, você tá doido? Uma ocorrência como essa, cara, serve sim de alerta. Não confie nas pessoas. A gente não pode confiar nem na gente mesmo, cara. Quantas pessoas não falam aí, rapaz? Eu sou de boa demais, mas se mexer comigo... Jave Maria. Cara, agora é sério, eu queria trazer reflexão aqui. Até que ponto a gente vai chegar vigilante atirando no vigilante, cara? Vigilante atirando no seu próprio colega? Essa arma que tá disponível no nosso coldre, lá no posto de serviço, é pra ser usada contra o bandido, cara? Contra aquele que tenta, contra a nossa vida e contra a vida de outras pessoas. Apesar, né, Dilan, que a gente também pode usar aqui, meu irmão, com questão de reflexão, porque vai que esse vigilante também sacou essa arma, efetou esse disparo, sei lá, até mesmo pra uma defesa, talvez o guerreiro também lá sacou a arma, a gente não sabe, né? Pode ser algo hipotético, não estou dizendo que isso aconteceu. Pode ser também que ali foi um ato de legítima defesa? Pode ser, realmente, a gente não sabe. Mas dois disparos, velho? É, rapaz, complicado. Cara, mas independente de qualquer coisa, nós devemos, sim, ter respeito pelo nosso local de trabalho, devemos ter respeito pelo nosso emprego, que é o nosso ganha-pão, e principalmente com a vida do nosso colega, porque queira ou não queira, somos um time. E essas foram a palavra do seu amigo, Diógenes Costa. Show de bola, Diógenes Costa, fazendo o seu comentário aí com muito humor também, né? O canal do Diógenes é um canal diferenciado, que ele traz muita informação, ensinamentos da área de segurança privada, mas sempre com uma pitada de bom humor. Bem, é muito triste que isso aconteceu, né, cara? Vamos deixar para ver o que realmente aconteceu, que é aquilo que o Diógenes falou, né? Eu também tinha falado. Pode ter sido também um ato ali de legítima defesa. A gente não sabe o que ocorreu ali, né? Tem que esperar para ver o decorrer dessas investigações aí, para ver o que realmente aconteceu. Mas é lamentável que esse tipo de coisa que aconteça, né, cara? Porque um tiro, eu acho que é a última coisa que pode ser feita, né, cara? Deus me livre, um tiro entre colegas? Cara, isso não é... Ó, se você entrar lá no nosso site Vigilante GAP, tem uma matéria lá de um vigilante que atirou no porteiro por causa de uma brincadeira de bolinha de papel. Acho que o porteiro, eu não me recordo, tem bastante tempo, acho que o porteiro tacou uma bolinha de papel no vigilante, ele ficou revoltado, né, ou vice-versa, mas depois você lê a matéria lá, lá tá o vigilante que é p.com.br. O vigilante foi lá e disparou contra o porteiro. Disparou contra o porteiro. Matou o porteiro. E depois você vê os colegas ali desesperados, né, que é um condomínio grande, esse vigilante estava na portaria, os colegas desesperados, e ele com a mochilinha dele indo embora, né? Os colegas poderiam ter ido atrás dele, prendido ele na mesma hora. Mas enfim, ele foi preso depois, e recebi a informação, né, que ele morreu de covid, esse vigilante, ele morreu de covid no presídio. Cara, olha que situação, você tá trabalhando, pouco tempo depois você tá no presídio, por causa que você não teve um equilíbrio emocional. Quando a pessoa não tem um equilíbrio emocional, ela já sabe disso, ela já sabe que ela pode até enganar, tentar enganar o psicólogo, tentar enganar a pessoa que está contratando ela, mas a ela mesma ela não engana, ela sabe que no momento de extremo estresse, ela não consegue se controlar. Então quando ela vai pra uma área dessa aqui, ela tá já assumindo o risco que isso possa acontecer. Porque já é uma área de natureza extremamente estressante, né? Lógico, uma brincadeira de bolinha de papel, não se deve ser feita, mas pelo amor de Deus, não se tira a vida de uma pessoa por algo tão banal. Então a gente vê isso aqui ocorrendo, né, com, não vou falar com a certa frequência, né, mas ocorre, não deveria ocorrer, beleza? Então vamos ficar atentos às brincadeiras no serviço e vamos ter mais respeito pelos colegas de trabalho. Pessoal, tem mais notícia aqui, tá? Eu tô, enquanto o Diógenes dava o seu comentário, falar nisso, o link do canal do Diógenes também está na descrição, você vê que a gente não tá brincando aqui, então tô buscando parcerias pra poder fazer um quadro aqui, bem sério mesmo, sobre notícias, trazendo as opiniões de pessoas de canais relevantes aqui, pra gente dar sequência. O link do canal, do Ulisses Costa e do Diógenes está na descrição, beleza, pessoal? Então vamos lá, eu tava olhando aqui, cara, e vi que ainda tem pessoas, né, reclamando aqui que não está conseguindo emprego na área de segurança privada. Então vamos aqui a um recado do nosso patrocinador. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações, imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso, cursos extracurriculares, curso básico de vigilante, curso de supervisor de segurança operacional administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares, curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então, clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá! Então, você pode ver aqui como que faz a diferença no seu currículo um curso de supervisor que você faz, faz com que o seu currículo se destaque entre os demais, chamando a atenção das empresas para você. Hoje, eu estava lá no nosso grupo do Telegram e o link está na descrição. Participo do nosso grupo do Telegram. A gente faz grandes debates lá e a gente estava falando sobre trabalhar na área de segurança privada. Tem um aluno meu que estava lá participando. Ele estava agradecendo que ele venceu o curso dele em dois anos que ele tinha feito o curso. Venceu, né? Ele nunca tinha conseguido ser chamado para uma entrevista de emprego. Venceu o curso, ele renovou o curso e fez os cursos. Fez três cursos comigo, tá? Depois ele fez mais. Rapidamente, ele foi chamado para entrevista. Hoje, ele tem dois empregos de vigilante e ainda é chamado para entrevista de emprego. Ou seja, uma atitude que você faz de melhorar o seu currículo. Sair da igualdade. As pessoas pegam os currículos para selecionar, todo mundo, tudo igual, tudo com curso básico de vigilante. Tem os cursos do Yes para você poder fazer a diferença e chamar a atenção das empresas. O link dos nossos cursos estão na descrição. Então, depois você entra lá no Instituto Edilan Soares Treinamentos para você conhecer os nossos cursos e melhorar o seu currículo e se destacar no mercado de trabalho. Vamos para a próxima uma notícia? Coveiro e Vigia são baleados durante tiroteio em cemitério na Zona Leste de Teresina. É, meu amigo? E, ó, vou falar para você, principalmente aqui onde eu moro, é normal esses cemitérios aí, principalmente os particulares, trabalharem com vigilante, tá? A gente sabe que a imprensa, ela confunde muito vigia com vigilante, você, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem muito... Por quê? Eles colocam vigilante porque tem muitas pessoas que são enterradas, cara, com seus pertences, né? Tem muitas pessoas que são enterradas igual faraó, com seus cordões de ouro, com seus braceletes, com as coisas que eles gostam, então o cara vai lá, desenterra e leva, cara. Isso aí acontece muito. Inclusive, aqui, ó, numa cidade próxima aqui, teve um caso que ficou muito famoso entre nós vigilantes que trabalhamos aqui, de um vigilante que ele foi amarrado e colocado dentro de uma cova, cara, que os ladrões foram lá para roubar a arma dele e roubar, que eles já roubavam já os pertences lá. Tinha muito roubo nesse cemitério em Santa Inês, em Vila Velha. E eu, quando fazia a supervisão, passava em frente desse cemitério direto, lembrava desse caso. Então, é normal, roubo a cemitério, tá? As duas vítimas foram atendidas pelo serviço móvel de urgência encaminhadas para o hospital. Os suspeitos dos tiros fugiram. Corveiro e Vigia foram baleados na tarde dessa terça-feira durante o tiroteio no cemitério Santa Mônica, no bairro Padre Mole, zona leste de Teresina. As duas vítimas foram atendidas e encaminhadas para o hospital. Segundo o Major Klebe Bezerra, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, suspeitos armados chegaram em um carro, atiraram ainda dentro do veículo contra os dois funcionários. O Corveiro foi atingido com cinco tiros e o Vigia com um tiro de raspão. O Corveiro, identificado como Francisco, foi encaminhado para o hospital da região e em seguida transferido para o hospital de urgência de Teresina. Devido à gravidade das lesões, foi transferido devido à gravidade das lesões. Já o Vigia Raimundo foi atendido no local porque pegou um tiro de raspão sem gravidade e informou. De acordo com o comandante, o Corveiro é morador de Vila Nova, Brasília e seria envolvido com venda de entorpecentes. A polícia acredita que o caso foi acerto de contas. Os suspeitos dos disparos não foram presos. Bem, você vê o risco que você corre de estar trabalhando com a pessoa que você nem sabe o que ele faz fora do seu horário de trabalho. Trabalhar no cemitério é normal aqui, principalmente aqui onde eu moro, geralmente tem vigilante também, tem vigia também, depende do cemitério, mas é arriscado porque os caras vão lá muitas vezes para roubar a sua arma e também para roubar os pertences das pessoas que são enterradas. Trabalhar em cemitério não é moleza não, cara. Primeiro que o cara ele não pode ter nenhum tipo de cisma, né? Tem um vídeo muito engraçado que circula na internet aí de um gato meando dentro do cemitério e os caras falando que é algum tipo de espírito, mas enfim, independente de qualquer coisa, a gente sabe que aqui no Brasil é um país muito supersticioso, né? As pessoas têm muita superstição, têm medos, né? Então o cara trabalhar em cemitério, necrotério, ele já tem que ter muita coragem e ainda acontece um tipo de situação dessas, tem que ficar ligado. Infelizmente aqui o... Felizmente, né? O vigia tomou um tiro de raspão e não teve muita gravidade, mas o ocorrido aqui simplesmente foi porque o colega dele fazia coisas que não devia no seu horário vago, né? Então vamos para a próxima ó, mais uma vez, deixa eu atualizar aqui que esse aqui tem um vídeo que eu quero mostrar para você. Briga entre vigilante termina com ferido por golpes de facão em Vila Velha, Espírito Santo. É isso mesmo. Não é notícia repetida até porque o outro foi tiro. Esse aqui é facão. Beleza? Deixa eu só ver se tem propaganda nesse vídeo. Bem, o vigilante de 31 anos foi ferido com golpes de facão durante uma briga com um colega de profissão. O desentendimento aconteceu na madrugada de quarta-feira no meio da rua na Glória em Vila Velha na Grande Vitória. O motivo da discussão segundo o ferido foi uma discordância entre relação a quem faria o patrulhamento pelas ruas do bairro. É uma disputa ali pelo território de quem faria a segurança, né? Um vídeo registrado por uma câmera de segurança fagou a briga por volta das cinco horas da manhã. As imagens mostram o momento em que os dois vigilantes pararam para conversar com uma terceira pessoa que está em pé na rua. De repente, um dos vigilantes tomou um facão do outro e começa a feri-lo. Ou seja, o cara tomou o facão do outro vigilante e feriu ele. Pouco tempo depois, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha passaram pelo local e levaram todos para a delegacia regional. Os golpes atingiram a mão, o rosto, a perna da vítima que preferiu não se identificar. Ele passou por avaliação médica e foi liberado do hospital. Mas acredita que poderia ter morrido caso os guardas municipais não tivessem interferido na briga. O vigilante acusado das agressões não quis apresentar sua versão dos fatos. Pelas facadas, ele poderá responder pelo crime de lesão corporal. Caramba! A polícia civil eu fiquei impressionado aqui porque poderia ter matado o cara, mas vai responder por lesão corporal apenas. A polícia civil disse que os dois vigilantes assinaram o termo circunstanciado por lesão corporal e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. Os dois foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito no departamento médico legal. Enfim, eu entendo aqui porque talvez não tenha sido não responda por tentativa de homicídio porque eles podem avaliar a gravidade dos golpes. Foi corte, não foi perfuração. Talvez o vídeo ali, tem um vídeo também aqui, talvez eles conseguiram identificar que no vídeo ele não tenta matar, só corta, não sei. Se bem que ele tomou a arma do outro cara e cortou ele. Então pode ser legítima a defesa também, vai entender. Isso aí a polícia vai ter que identificar. Vou mostrar aqui o vídeo para você. Tem um vídeo aqui, não sei se vai dar para você ver bem aí. Está bem escuro, mas aqui, dá para ver os dois chegando de mão. Eu consegui perceber a hora que ele toma a faca. Vou voltar de novo. Chegam os dois para conversar com a terceira pessoa que foi falada na matéria. Puxou a faca do cara, está vendo? E aí começou, meu irmão. É muito triste que esse tipo de coisa ocorra. Bem, eu sei que muitas pessoas que participam aqui vão falar que não é vigilante, é vigia. Cara, com certeza, acredito que são vigilantes que não conseguiram retornar para o mercado de trabalho, fizeram essa opção de trabalhar na rua, dessa forma, que aqui é normal ter segurança nas ruas. Não sei aí no seu estado, mas aqui eles passam com a sirenezinha a noite toda fazendo segurança. teve essa discussão aí, mas enfim, o motivo a gente não sabe, mas mais uma vez aquele alerta, respeito ao colega de trabalho independente aonde você esteja trabalhando. Muito triste que isso esteja ocorrido, a gente ter duas matérias aqui, um em cada estado, em locais diferentes, um dentro de banco onde incluiu ali arma de fogo e outro na rua onde um colega tentou ali, não vou falar que tentou, se agrediram ali e acabou tendo essa ocorrência aí com faca. Cara, é tenso, é complicado. Vamos lá, nossa notícia aqui, mais uma notícia na tela aqui para você, esse aqui teve grande gravidade, deixa eu só preparar o vídeo aqui, já está na goma aqui, beleza, vamos lá. Criminosos explodem carro forte no sertão do Ceará, cara, vamos colocar a matéria aqui para você ver, deixa eu só aumentar o vídeo aqui, vai ficar passando aqui as cenas aqui, assalto a carro forte teve o veículo explodido e incendiado por assaltantes, a ação aconteceu entre Acopiara e Mombassa, Mombassa, em uma rodovia na altura do distrito de Catolé da Pista, em Piquete Carneiro, caramba, os nomes são bem diferentes, né, na manhã dessa terça-feira dia 6, nas imagens é possível ver o carro em chamas, o carro forte em chamas, com agentes do corpo de bombeiro e da polícia militar ao redor da ocorrência, o fogo do veículo foi controlado e nenhum dos ocupantes do carro forte ou populares da região ficou ferido. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Militar do Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas realizaram busca visando capturar os suspeitos de participação da ocorrência classificada como tentativa de explosão. Segundo a pasta um grupo armado abordou o veículo retirou dos funcionários retirou os funcionários e explodiu o carro forte mas não conseguiu levar o dinheiro. A ocorrência está em andamento e as delegacias de roubo e furtos da região tentam solucionar o caso. Pessoal, a gente vê que passar mais uma vez aqui o vídeo infelizmente esses ocorridos de tentativa de roubo a carro forte tem sido constante. Sempre tem, sempre tem. Se você for procurar notícia aqui para trazer todas as semanas praticamente você vai ter notícia de assalto a carro forte. Uma coisa que eu tenho observado ultimamente eles não estão conseguindo levar o dinheiro não. Tem uma tecnologia nova agora que eles chamam de caixa de Pandora que é uma caixa onde fica o dinheiro ali praticamente indestrutível. Outra coisa que eles fazem também é um expansor tem um expansor que é usado muito em janela para que ele expande para isolar fios é usado também essa tecnologia nos carros fortes que dificulta o cara chegar até o dinheiro. O expansor aciona ali ocupa toda a cabina eles não conseguem chegar no dinheiro. E tem essa também essa famosa agora que chamada caixa de Pandora uma caixa praticamente indestrutível e você vê que se você for ver as matérias aí não estão conseguindo levar o dinheiro dos carros fortes graças a Deus por isso. E você vê que tem sido muito rotineiro esse negócio de roubar carro forte você vê a ação dos criminosos elas migram antes eles roubavam muito banco só que o banco eles melhoraram com porta giratória fica cada vez mais difícil do cara chegar até o caixa e levar o dinheiro então eles foram migrando migraram para as rodovias assalto a cargas e também assalto a carro forte e aí com essa dificuldade com a caixa de Pandora está dificultando para eles lógico nem todos os carros tem ainda que é uma tecnologia que eles estão colocando aos poucos que imagino que não é barato mas as empresas têm dinheiro coloco até porque as seguradoras vão exigir isso cada vez mais mas está dificultando para eles pessoal vou passar aqui rapidamente para ver se nós temos alguns comentários algumas perguntas que possam aqui incrementar que vai ficar difícil aqui porque tem muita pergunta hoje teve muita gente participando aqui nós temos a participação do instrutor Ulisses Costa uma honra participar estamos em muito obrigado Ulisses por você generosamente participar você e o Diógenes Diógenes Costa sempre cara sempre que eu peço ajuda desses guerreiros eles sempre estão aí contribuindo com o nosso canal contribuindo para fazer aqui o segurança privado notícia e agora já era o pessoal gostou vocês vão ter que voltar aí fazer a participação de vocês bem gente tem muita pergunta eu não vou conseguir selecionar aqui as perguntas quero agradecer você que participou hoje segurança privada notícia já é sucesso hoje teve muita participação eu peço você mais uma vez que não deixe de se inscrever aqui no nosso canal dê o seu joinha aí para mostrar para o YouTube que esse assunto aqui é relevante para ele poder espalhar o nosso vídeo aí assim você nos incentiva não só a mim como os parceiros Ulisses Costa Diógenes Costa a estar fazendo aqui o segurança privada notícia toda quinta-feira ao vivo aqui com você para o todo meu serviço para fazer isso aqui para mim é um prazer muito grande então dê sua contribuição aí dando seu joinha compartilhando o link dessa live nos grupos de WhatsApp nos grupos do Facebook em todas as suas redes sociais beleza é a sua participação nós fazemos a nossa parte aqui e você faz a sua parte aí divulgando participando beleza muito obrigado muito obrigado o link do canal deles está na descrição temos o nosso segurança privada notícias muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.